Eu sei o que eu queria falar, Deus abençoe a mão de José Aparecida, então vamos lá, aleluia, é rápido, Sansão em Gaza, para quem não sabe, Sansão, ele é filho de duas pessoas já que estavam com uma idade avançada e eles nasceram fruto da ação de Deus, da vontade de Deus, Sansão nasceu da vontade de Deus e Deus já tinha dito para os pais, seu filho vai ser Nazireu, vai ser um voto que vocês vão fazer por ele, vai dizer para ele, porque ele vai ser o meu escolhido, o meu servo usado por mim, o que é o voto do Nazireu? Três coisas, três coisas, não pode cortar o cabelo, amém? Não pode beber bebida forte, bebida alcoólica e nem estar perto de mortos, corpos mortos, seja de animal ou seja de pessoa, tá bom? Três, três eram os critérios que Sansão tinha que seguir, três, fora toda a orientação bíblica, a principal era essa, não cortar o cabelo, não a bebida forte e não chegar perto de defunto.